Anunciados investimentos em mobilidade urbana na cidade de Salvador. Para obras do metrô serão cerca de 5 bilhões de reais dos governos federal, estadual e da iniciativa privada. A reportagem é de Paulo La Salve. O convênio foi assinado em Salvador. É uma parceria público-privada a prever 5 bilhões de reais em investimentos no metrô da cidade. Por meio do PAC-2, mobilidade urbana, o governo federal vai investir 2 bilhões e 300 milhões de reais do Orçamento Geral da União. O Estado da Bahia destinará 1 bilhão e 100 milhões de reais. Já a Companhia de Concessões Rodoviárias vai empregar 1 bilhão e 600 milhões de reais. A Companhia de Concessões Rodoviárias vai ter 3 anos para a realização das obras e 27 anos para a operação do metrô em Salvador. As passagens vão custar, em média, 3 reais e 10 centavos sem integração e 3 reais e 90 centavos com a possibilidade de integração com dois ônibus. O metrô de Salvador terá 19 estações e duas linhas. A linha 1 vai ter cerca de 17 quilômetros do centro para o sentido norte da cidade. Já a linha 2 ligará Salvador ao aeroporto e a cidade vizinha de Lauro de Freitas num percurso de 24 quilômetros. A previsão é que a linha 2 esteja em operação em 2017. Já a parte da linha 1 deve estar operando em junho do ano que vem. Incluindo as obras do metrô, os investimentos em mobilidade urbana em Lauro de Freitas e Salvador somam 7 bilhões e 300 milhões de reais. Salvador ainda vai contar com a modernização de avenidas, a implantação de um veículo leve sobre trilhos e de um corredor de transporte rápido de ônibus de 13 quilômetros, o chamado BRT. O que vem acontecendo no Brasil é que nós temos de ter uma concepção de transporte urbano de massa. Primeiro, o metrô em grandes cidades é fundamental. E essa discussão, se é transporte de rico ou não, é uma discussão que nós devemos jogar no lixo da história passada desse país. A segunda questão é que todas, todas as modalidades de transporte, seja os corredores de ônibus, seja os VLTs, seja o monotrilho, que tem cidade que usa monotrilho, seja a barca, porque tem cidades que usa barca, todas essas modalidades têm de ser integradas. Por que se integra transporte? Porque você tem de buscar sempre chegar naquele momento em que as condições para implantar o bilhete único ocorreram. E o bilhete único significa poupar, poupar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do dinheiro, aqueles que moram mais longe têm de tomar mais e diferentes tipos de transporte, mais transporte de diferentes tipos, poupá-los de ter um pagamento excessivo. Essa é a nossa ideia da mobilidade urbana.